E aí jovens, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo desse canal E hoje nós vamos aprender a tocar a música 27 da banda Scalene Scalene lançou o álbum e anunciou parada também, anunciou uma pausa Que muito provavelmente foi atendendo a um pedido meu Eu fiz esse pedido a eles para dar uma parada Porque eu não estava conseguindo dar conta de dar aula das músicas que estavam saindo E aí saiu um álbum completo e eu, cara, vocês precisam parar para eu conseguir voltar E dar tempo de fazer pelo menos algumas aulas, né, de algumas músicas E aí eles pararam Pararam não, né, vão fazer alguns shows aí Mas a parada já está anunciada já, muito obrigado galera Mas enfim, álbum novo, eu vou tentar ensinar algumas músicas desse álbum Não sei se todas, porque esse está bem cabuloso Mas vamos lá, o que eu aprendi eu ensino Comentei aí embaixo uma música que você gostou do álbum Você gostaria de aprender a tocar ela no violão aqui, numa afinação padrão Numa coisa mais simples para fazer um voz de violão As que eu consegui aprender na guitarra eu ensino também, né Na afinação, drop C mesmo, que eles tocam O que eu consegui tirar de música eu ensino também Então vamos lá, música 27, de uma forma aqui bem simplificada, né Para tocar no violão, na afinação padrão Então, a introdução fica assim Ré menor Lá menor Si bemol Nessa forma aqui mesmo E o sol menor Que eu vou fazer nessa forma Tá aqui no si bemol Só vem pra cá Ou você pode fazer também no normal Não tem problema, si bemol também, né Completo assim Vai ficar a seu critério aí A batida para essa introdução e para a grande parte da música é a seguinte Você vai tocar primeiro três vezes pra baixo Depois mais uma vez pra baixo e uma pra cima Lembrando que... Foda-se Na introdução nós temos um teminha que vai ficar assim Bem simples, corda Si, casa seis Você toca e dá um slide Voltando pra casa cinco Casa seis de novo Slide pra casa oito Repete Slide casa seis pra cinco Depois casa seis pra três Tudo isso na corda Si, né Perceba que eu usei só o dedo dois pra fazer o tempo inteiro Porque ele me dá mais segurança pra fazer os slides de forma mais assertiva, sabe De forma mais precisa Então eu toco a corda com o dedo dois E com o dedo um eu faço um abafamento aqui Só pra ficar Bem limpo o som É isso Daí a gente entra na estrofe Que vai ser usada a mesma sequência da introdução Só que na introdução a gente toca ela duas vezes E na estrofe a gente vai tocar ela quatro vezes E aí entra no refrão Que a gente vai usar essa sequência de acordes Fá maior Lá com sétima Si bemol E dó maior Essa sequência a gente vai fazer ela quatro vezes Só que na terceira vez vai ter um detalhe Ao invés do dó Se... assim Ele vai ser... Assim, então vai ser um dó sustenido diminuto Acho que é isso Acho que é isso É isso Depois desse primeiro refrão retorna pra introdução Onde tem a base, o tema E aí volta pra segunda estrofe Que é igual a primeira Só muda o final da estrofe Que vai entrar na parte C Então na última sequência A sequência você faz quatro vezes no refrão Na última vez você não faz o dó Porque aí entra na parte C Eu vou tocar aqui e você vai ver como é que vai ficar E aí Eu vou tocar aqui e ojo Eu vou tocar aqui e ojo Como eu vou tocar aqui e ojo Eu vou tocar aqui Eu vou tocar aqui em cima Você vai falar Eu vou tocar aqui e ordal Quando eu descobera Por quê Eu estoufen Attra Amém. Então, como vocês puderam ver, na última sequência, ao invés de ir para o Dó, eu fui para o Ré bemol com quinta. E fiquei marcando até entrar de fato no riff da parte C, né? Ah, e um detalhe, o Dó maior, às vezes eu faço ele assim. Tipo, saiu desse bemol e já vem pra cá, tipo automático assim, então não tem problema. Porque pode ser que alguém confunda com o Dó cheiro diminuto, mas não, né? Pode ser aqui, enfim. É isso, aí eu venho pro Ré bemol. E aí eu venho pra cá, que é o Fá. Então, quando você for aqui pro Fá, sair do Ré bemol e pro Fá, você vai tocar o Fá quatro vezes, sempre pra baixo. E o Mi bemol, você vai tocar dezesseis vezes. Então, você pode contar oito vezes, duas vezes, né? Pra não perder as contas, hein? Então fica... Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Aí vem pro Si com quinta. Então, Fá, Mi bemol, Ré bemol. Você fica fazendo essa brincadeira de Ré bemol e Dó. Pra voltar pro refrão. Enfim, dá pra perceber aqui, né? Que eu faço bem uma nova versão, que é pro violão. Você pode fazer assim também, ó. Talvez fique mais parecido com o original, não quer? E é isso. Pra acabar, ele vai pro refrão, né? Repete o refrão final igual aos outros e termina num sol menor. E no refrão final também entra o... O riff, o tema, né? O tema, ele fica igual. Na verdade, ele só faz por cima mesmo o refrão final. Mas é igual como a gente já tava fazendo. E é isso. Essa foi a aula de 27. Eu espero que vocês tenham gostado. Comente a próxima aula que você quer assistir. Clique em gostei. Compartilhe com o seu amigo que quer aprender essa música. E é isso. Apoie aí essa volta das videoaulas. E até a próxima.